Bom, primeiramente, quero desejar, né, espero que estejam todos bem, com muita saúde, iniciamos aqui nesse feriado atípico, né, da nossa cidade de São Paulo, mais uma live do Colégio Dom Bosco. O Colégio Dom Bosco tem promovido, né, desde todo esse período que nós estamos de recolhimento social, diversos momentos de interatividade, diversos momentos de informação, e com certeza nós não pararemos, né, com essas atividades. Encontramos aqui, através, por meio da tecnologia, uma grande oportunidade de estar mais próximos de vocês, de estar levando e trocando muitos conteúdos, compartilhando muitas ideias, está sendo muito rico. Então, com certeza, nós, mesmo no retorno normal das aulas, as lives irão continuar, nossos encontros virtuais irão permanecer, por isso que eu peço para que vocês compartilhem aqui a nossa página, se inscrevam aqui no nosso canal. O tema de hoje vai ser muito interessante, é muito legal. A equipe que está fera, show, para dar muitas dicas de como que vocês podem ajudar os filhos de vocês, os amigos, as crianças, os parentes da família, ou até você mesmo, como que você consegue ali, de uma forma mais, não só lúdica, mas de uma forma mais eficiente e objetiva, ter a aquisição aí do novo idioma. Eu sei que quanto mais distante, quando a gente não tem o domínio ali da língua e a fluência da língua, a gente fica com mais receio ainda. Como que eu vou ajudar alguém, ou como que eu vou adquirir essa fluência? Então, a nossa equipe aqui está hoje preparada, né, para esse momento. Então, eu peço para que vocês, aqui no YouTube, tenha aqui a setinha de compartilhar, lembre-se aí de pelo menos cinco pessoas conhecidas de vocês, que vocês acham que será importante que eles assistam a esse vídeo, compartilhe aqui, né, com essa família, para que a nossa, com todas essas pessoas, para que a nossa noite e nossos comentários fiquem ainda mais ricos. Temos aqui também, abaixo aqui da nossa descrição, o nosso canal do Telegram, muito em breve, nos próximos dias aqui no mês de junho, teremos muitas informações dos nossos professores, dos nossos coordenadores, de toda a nossa equipe especialista. Eu sei que o Telegram ainda é algo novo, Então, mas vai ser muito interessante, porque por esse canal, vocês terão acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos que você tem o interesse, ok? Bom, vamos lá. Então, hoje, apresentando aqui a nossa equipe, as nossas convidadas de hoje, nós temos a Écia. Écia, pode ligar o microfone, que aí você já dá um oi. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Aécia, sou a coordenadora da DH. Estou muito feliz pelo convite, Rose. Temos também a Thaís. Boa noite, eu sou a Thaís, coordenadora do ORTO e do IESI. Também estou muito feliz, tenho certeza que vai ser muito bom ficar aqui com vocês durante esse tempo. E a Marina. Olá, sou a Marina, sou a coordenadora da Unidade Santa Inês. E é bom estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo desses anos todos. Bom, mas eu preciso saber de vocês, quem que está aqui na nossa live, qual unidade, se você tem filho em alguma unidade, se você faz parte da nossa equipe, se você é um convidado aqui especial de fora, mas que tem muito interesse em saber dessas dicas que a nossa equipe tem para nos passar hoje, porque pelos comentários nós vamos conseguir até alinhar melhor aqui a nossa conversa. Aqui, já temos meninas aqui, o pessoal falando que ama o programa bilingue, o pessoal está desejando boa noite. Boa noite. Qual a idade dos filhos de vocês? Se vocês puderem se apresentar, quais são as crianças, e qual a faixa etária, ou qual a faixa etária que vocês têm mais interesse, com que a gente aborde o assunto, será mais dinâmica que o nosso bate-papo de hoje. Enquanto vocês estão colocando aqui, eu aproveito para lembrá-los, no final da nossa live, eu passarei toda a programação das lives da próxima semana, muita coisa boa, muitos momentos aqui bem interessantes, nós teremos encontro com a psicóloga, falando um pouquinho de todo o estresse emocional, e da ansiedade que nós estamos vivendo, não só nesse momento, mas de uma forma geral, com a psicóloga Ana Maria, que realizou a nossa primeira live. Depois nós teremos, na quarta-feira, uma live falando sobre perfil comportamental e como lidar com eles, com a coach Sandra Marques. Na semana passada, ou nessa semana, nós tivemos encontro com a Bia Campes, e ela falou um pouquinho, quando a gente identifica o perfil de cada pessoa, fica até mais fácil de lidarmos. Então, são esses perfis que nós queremos passar aqui, compartilhar com vocês, nós enviaremos um teste para vocês realizarem ali, dez minutinhos antes de começar a nossa live, e é sobre eles que nós iremos falar. Teremos aula de street, também acontecendo com a nossa professora Kelly Negro, teremos, na quinta-feira, ao meio-dia, uma super, um aulão, com as professoras de biologia, a Fátima, Elaine e Thaís, com todos os nossos alunos dos anos finais, ensino médio, e todos vocês convidados ao meio-dia, falando um pouquinho sobre coronavírus, a prevenção, controle e a notificação. E quinta-feira, nós temos aí, yoga novamente à noite para as crianças, com, desculpa, semana que vem a yoga é para adultos, não será para as crianças, na próxima semana. E estamos aí aguardando, finalizando uma super live, provavelmente na próxima sexta-feira à noite, ou sábado, mas essa é uma grande novidade, nos próximos dias eu compartilho com vocês. Bom, deixa eu só minimizar aqui a minha tela, para que nós possamos iniciar aqui à noite, deixa eu passar aqui os comentários. Um minutinho, a gente vai abrindo tanta... Bom, então temos aqui, o Eduardo, do quarto ano, da Sede DH, Rafael Rodrigues, 5 e 10 anos, temos o Giovanni, do sexto ano, então, ó, estamos vendo aqui que nós temos todas as unidades. Temos também aqui, ó, o segundo ano da DH, Eliane, nós temos a equipe aqui de coordenação aqui também do Bilingue, nós estamos aqui com a Karen, diversos colaboradores participando, temos a Isabel aqui, Teixeira, Elisângela também, a mãe da Andressa e do Eduardo, Rafael Rodrigues, Rafael Rodrigues, os filhos são da Sede Horto e DH. Olha, a minha filha participou, a Karine, do programa de Bilingue há seis anos, hoje ela já tem oito anos, enfim, muita gente aqui, então vocês, meninas, é com vocês, essa, porque hoje a gente vai precisar falar de todas as idades. Perfeito, muito bacana, então, boa noite de novo aí para todo mundo, vou começar aqui com um pequeno bate-bola, até com as minhas amigas, minhas colegas, Thaís e Marina, porque assim, quando a gente começa a pensar na aquisição de um segundo idioma, a gente vai lembrar de como até mesmo nós aprendemos na época que a gente estava na escola, então, tudo começou, quando a gente começa a pensar em ensino de idiomas, tudo que a gente consegue lembrar da escola é o ensino da gramática, não é? Então, assim, eu me lembro, tenho uma visão muito clara de quando eu era aluna, num colégio, eu me lembro assim, era acho que sétimo, oitavo ano, alguma coisa assim, e eu me lembro de fazer a conjugação dos verbos no meu caderno, então eu ficava bem típico da minha época, I go, you go, então eu aprendi inglês desta maneira na escola, naquela época, Marina, conta para mim, na sua escola, como é que você aprendeu inglês? Você consegue se lembrar? Foi muito diferente do que eu aprendi? Foi pela gramática que você começou? Foi pela gramática, foi o bom e velho verb to be, que a gente ficava repetindo, 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 e não tinha uma formação de frase, então a gente decorava aquela parte gramatical do presente. Eu acho que eu fiquei uns oito anos na escola, e quando eu saía eu não fazia conexão, eu não conseguia fazer uma frase ou me comunicar, mas eu conjugava super bem nos verbos, e ia super bem, gente. No presente estava tudo certo. E você, Thaís, como foi a sua experiência na escola? Como é que você aprendeu inglês na escola? Eu ia dizer justamente isso, acabou sendo uma decoreba naquela época, porque eu também sou dessa geração, então a professora fazia uma espécie de chamada oral, a gente levantava e conjugava o verbo no presente, no passado, e no final das contas acabava sendo uma coisa meio mecânica mesmo, eu não via muita eficiência, nem naquela época, imagina hoje, hoje então eu tenho certeza que não era eficiente. É isso mesmo. Então assim, com o passar das décadas, a gente entendeu, os teóricos começaram a entender que talvez o ensino da gramática por si só, a tradução e a gramática, não era o suficiente para eu me tornar um falante de uma outra língua. Então este método funcionou muito bem por alguns anos, por um período, inclusive para fazer tradução, para fazer leitura de manuais, ok, isso funcionou. Com o passar do tempo surgiram novas técnicas, então nós passamos pela repetição, quem não se lembra também, quem não passou de repente por um momento que ficou I like potatoes, I like cheese, I like bananas. Tinha uma mesma estrutura onde eu só acrescentava vocabulário diferente, mas eu repetia a mesma estrutura. Então, quem fez curso de inglês até vai uma perguntinha aí para todo mundo. Você, adulto, mãe, pai, quantas vezes não começou a fazer um curso de inglês? Eu mesma fiz inglês quando era menor, depois maior, já na época da faculdade, voltei a fazer inglês e aí eu segui para o resto da vida. Mas a gente tem várias experiências, vários conhecidos aí que de repente começou num básico 1, fez básico 1, básico 2, parou. Aí depois volta, depois de uns dois anos, básico 1, básico 2, parou. Básico 1, básico 2, parou. Quantas vezes a gente na fase adulta não começou a estudar um idioma e acabou largando por algum motivo e depois, pela necessidade do mercado, acabou voltando. Então, aproveita, digita aí para a gente, compartilha com a gente a sua experiência. Na fase adulta, quantas vezes a gente já não começou a estudar inglês e acabou largando? Então, muitos de vocês passaram por muitas dessas metodologias até a gente chegar no mais comum hoje em dia, que é o que a gente chama de metodologia comunicativa. E quando a gente passa para, na verdade, para estudar as teorias de linguística, aí a gente se depara com muitos estudiosos que hoje em dia nos asseguram, nos garantem e nos dão suporte de que o ideal é realmente a gente começar o mais cedo possível, né? Porque mais cedo, quanto mais novinho eu for, quanto mais jovem for a criança, mais fácil de ela fazer a aquisição do idioma. Então, assim, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo de aquisição do idioma, ok? Quando a gente fala de aquisição do idioma de uma criança, principalmente quando a gente fala da aquisição de um segundo idioma, a gente segue uma linha exatamente igual a linha de quando vocês, senhores pais, começaram a ensinar o idioma materno, a língua materna, no nosso caso português, para os bebês, para as crianças. Em nenhum momento, quando vocês estavam ensinando as palavrinhas em português, as frases em português, vocês chegaram na parte formal da língua. Então, nenhum de vocês chegou e falou assim, olha, filho, agora a gente vai começar a falar tudo no presente, tá? Porque a gente vai começar a falar sobre a rotina, sobre o dia a dia. Então, a I like bananas está no presente. Se você quiser me perguntar, você põe o Du na frente, porque ele é o auxiliar do presente. Em nenhum momento a gente fez frases assim em português ou sinalizou em algum momento que era o uso do presente ou o uso do passado. A gente simplesmente fez o quê? A gente foi falando de uma maneira natural, corrigindo deslizes na pronúncia de uma palavra, completando a palavra, quando o filho já começava a balbuciar as letras, as sílabas, né? Então, começava com B e a gente terminava A, B, Xiga, a gente faz exatamente a mesma coisa com o inglês. E isso é feito justamente na primeira infância. É um momento que eu consigo ensinar o idioma de uma maneira natural. Mas esse natural também é seguindo o limite e todos os sinais e ambientes da criança. Então, é um momento onde eu vou trazer a realidade da criança para dentro da sala de aula e ensinar, falar com eles, assuntos que sejam significativos para o dia a dia. Então, o que é significativo na primeira infância? É, de repente, falar das frutas, é falar dos animais, é falar dos brinquedos, dos objetos do dia a dia da criança, que são o estojo de lápis de cor, os objetos que estão na sala de aula, os objetos que estão em casa. É o dia a dia da criança, é o que é significativo para a criança, que é o que vai me trazer resultado. E aí eu não preciso ficar selecionando frases ou falar mais devagar ou falar mais rápido. Eu falo naturalmente o idioma, então eu vou falando em inglês naturalmente, vou apontando, sinalizando, usando gestos, usando imagens, usando os próprios objetos para apresentar os conteúdos e vou inserindo ela num contexto tão natural que ela vai aprender do mesmo jeito que ela aprendeu a língua materna. Então, a gente tem dois momentos muito importantes quando a gente fala do ensino de um segundo idioma, né? Seja ele no bilingue, no regular, seja ele dentro de casa ou dentro de uma escola de idiomas. É o momento da aquisição natural do idioma onde eu não faço filtro nenhum e eu vou falando dentro da realidade da criança. E existe, sim, um segundo momento, que é um momento formal, da educação formal, aonde eu vou em algum momento, provavelmente ali perto do terceiro e do quarto ano, e eu começo a apontar os tempos verbais, apontar as regras gramaticais. É onde o aluno já está mais maduro para começar a entender. Ah! Então, aquilo que eu falei desde os dois anos de idade, que a professora sempre me perguntava What's your favorite animal? Esse your, então, é um possessivo. Se eu substituir o your por his, eu já não estou mais falando do seu, eu falo do dele. Então, é neste momento que ele começa a internalizar as regras gramaticais. Mas o começo da educação, a gente segue de uma maneira natural. Então, a gente tem dois processos muito claros na nossa mente, que é a aquisição de um segundo idioma, que aí segue na naturalidade, na espontaneidade da criança, e um momento formal, que aí eu diria que já estamos no regular, né? Desculpa, no ensino fundamental. Provavelmente no terceiro ano, onde eu começo a dar nomes. Olha, isso é passado, isso é presente, isso é possessivos, e eu começo a direcioná-los na forma, no resultado formal. Mas eu ainda continuo com essa aquisição, continuo falando em inglês o tempo inteiro. E é nesse processo até que a gente até volta, vou dar um passinho para trás, e voltar para a educação infantil, para a gente conhecer como é que é feito isso na educação infantil, né? Eu vou pedir, então, a Tessia para a Thais também compartilhar aqui um pouquinho com a gente a experiência dela na educação infantil. Os comentários estão aqui, que as pessoas entram realmente, entraram várias vezes na escola de inglês. É mesmo? Todo mundo se formou no básico. Porque realmente é um grande desafio, né? Para nós que não tivemos, muitas vezes, os adultos, né? Na nossa geração. Não a geração de vocês, vocês são mais jovens, mas essa oportunidade de aprender desde cedo. Na nossa, pelo menos não na minha escola, no passado, não tinha um programa de língua, ou inglês, ele só acontecia a partir de 11, 12 anos de idade, que era nos anos finais. E isso acontece, infelizmente, até hoje, né? Hoje, muitos alunos só têm acesso a partir dessa faixa etária. E nós acreditamos nessa importância, desde cedo, da educação infantil. Daí, você quer conversar e compartilhar um pouquinho, então, com a gente? Sim, sim. Eu vou até compartilhar aqui o slide, porque fica mais ilustrativo, né? A gente colocou aqui que na educação infantil iniciamos o contato com a língua. Nessa etapa da vida, os alunos começam a absorver as primeiras palavras e expressões e começam a entender os comandos. Então, seguindo um pouquinho disso que a Eça, tudo isso que a Eça falou sobre educação infantil, a gente coloca aqui tópicos do que a gente costuma trabalhar dentro da sala de aula, né? Eles são mais agitados, né? Eles são mais ativos, né? Eles gostam de se movimentar, eles gostam de coisas interativas. As crianças menores precisam desse momento mais lúdico, eles precisam de momentos lúdicos, divertidos, leves, com interação entre professor, amigos. Então, a gente usa, normalmente, oficinas, né? A gente trabalha com múltiplas inteligências também e aqui a gente separou alguns tópicos que esclarecem um pouco desse trabalho. Então, a gente trabalha, por exemplo, com culinária, jogos, brincadeiras, teatro. Enfim, a gente tem uma série de projetos que direcionam diversos assuntos e, dessa forma, a gente consegue abordar e a gente consegue trabalhar dentro de um vocabulário bem interessante para essa faixa etária, né? Eles conseguem absorver tudo de maneira muito natural, realmente, né? Quando a gente fala de culinária, por exemplo, a gente traz o fazer ali de, sei lá, uma salada de frutas ou um sanduíche natural e aí a gente consegue trazer elementos, palavras do cotidiano deles, né? E isso é realmente muito significativo, né? Chama muita atenção para eles. Mesma coisa com teatro, por exemplo. Quando a gente propõe uma atividade com teatro, até as crianças mais tímidas acabam se envolvendo de maneira muito natural, né? Porque eles estão dentro de uma atividade que proporciona esse tipo de envolvimento, né? Então, a gente trabalha com projetos. Dentro desses projetos, a gente costuma trabalhar com oficinas. Daí, cada lugar tem a sua nomenclatura, cada escola, cada programa tem a sua nomenclatura, mas mesmo dentro do ensino regular, a gente também trabalha com projetos, porque é uma forma realmente de cativar, de trazer essas crianças da educação infantil para o universo que a gente precisa trabalhar naquele momento, né? Então, os projetos são extremamente eficazes para essa faixa etária. A gente consegue trabalhar a parte visual, a gente consegue trabalhar várias inteligências aí dentro desses projetos. Tem até um comentário aqui, Thais, no nosso chat, colocando que quando entrou na adolescência, o foco era muito na parte escrita, e não tinha tanto essa parte da interação, da conversação, que hoje, e é principalmente isso que vocês realizam dentro do inglês, dentro da escola, principalmente dentro do programa Bilingue, que tem um tempo muito maior, disposição à língua, toda essa interação, né? Então, é tudo falado em inglês. Mas conta aqui para a gente, como que uma criança que não, né, não, ela nasceu dentro de uma casa onde todos falam português, como que ele consegue entender a professora falando o tempo todo, 100% da aula em inglês? Como que ela tem essa mágica e como que ela compartilha para que eles possam entender? É, a gente até diz, né, a gente até fala com alguns pais, porque alguns pais ficam extremamente ansiosos, né, com esse entender, né, gera uma ansiedade para os pais de primeira viagem, vamos dizer assim, né, será que meu filho está entendendo? Ah, meu filho não está entendendo tudo que a professora está dizendo. E isso é natural, é até esperado, né, seria até esquisito se as crianças entendessem tudo que as professoras falam dentro de sala de aula, nesse primeiro momento. Então, a gente usa muito os flashcards, as imagens, como a Aécia mesmo disse, a gente usa objetos para ilustrar aquilo que a gente está pedindo, a gente usa jogos, a gente interage de várias maneiras aí para que a criança consiga aproveitar todos os elementos que estão contidos ali dentro daquela aula, dentro daquele objetivo que foi estabelecido previamente, né. As crianças fazem perguntas e a professora responde em inglês. No primeiro momento, eles podem não entender, podem não se sentir à vontade, mas com o passar dos dias, com o passar das aulas, a tendência é que eles entendam sim, por meio de mímicas, também, num primeiro momento, né, no início. E depois, aos poucos, eles vão se habituando com aquela fala, eles vão se habituando com o gestual, com as imagens mostradas e, aos poucos, isso vai se tornando parte da rotina deles, né, como a Aécia disse. As crianças aprendem o português e a gente vai, aos poucos, inserindo sílabas, palavras, frases, e, aos poucos, eles vão absorvendo. Da mesma forma acontece no inglês. Aos poucos, eles vão se sentindo cada vez mais à vontade dentro desse universo criado dentro da sala de aula. Vocês têm algum exemplo aí de atividade? Vocês separaram algum exemplo? Até para compartilhar como é que vocês, né, e como é que os pais, principalmente, dentro de casa, eles conseguem ajudar essa criança? Como nós estamos falando da educação infantil, depois nós vamos falar dos mais velhos, mas de que forma, em casa, eles podem contribuir e ajudar com tudo isso? Eu vou avançar aqui um pouquinho, então, nos slides e vou mostrar aqui o que a gente separou, né, justamente com essa pergunta. Mas como eu posso ajudar o meu filho a aprender inglês em casa, né? Então, aqui vão algumas dicas. Ouça música com seus filhos. No site do Grupo Dom Bosco, nós temos uma lista com várias sugestões, com vários links que direcionam para algumas músicas indicadas para cada faixa etária, e no nosso site também nós temos muitos storybooks que são super divertidos e são lúdicos. As crianças se interessam muito porque elas ouvem e acompanham as imagens ao mesmo tempo. Isso traz muita curiosidade. Outra dica importantíssima também é acompanhar as aulas do programa bilingue ou do Inglês para Todos. Essa aula do Inglês para Todos, toda educação infantil do Colégio Dom Bosco tem acesso. Então, eles podem, dentro dessas aulas, adquirir vocabulário, novo vocabulário, podem entender que tipo de atividade eles podem fazer com as crianças em casa, né? Porque alguns pais já têm mais facilidade na língua. E aí, portanto, eles podem acompanhar as aulas e levar isso para casa, né? Por exemplo, nós fizemos uma aula de culinária na semana passada e foi super divertido. Os pais podem levar isso também para a cozinha de casa. E para aqueles pais que não têm tanto domínio da língua ou que não têm nenhum domínio da língua, eles podem fazer algum tipo de anotação, eles podem fazer uma pesquisa, eles podem nos acionar, né? Pedir ajuda para os professores, para nós coordenadoras, para que nós possamos passar uma lista de novas palavras ou de palavras que eles podem utilizar nesses momentos em casa. Uma coisa muito legal também, que dá muito resultado, é deixar desenho ou música em inglês rolando enquanto o filho se diverte com alguns brinquedos, né? Então, você não coloca o seu filho ou a sua filha diretamente na frente da TV, mas enquanto ele está se distraindo com alguma outra atividade, enquanto ele está brincando com alguma outra coisa que é do interesse dele, ele vai ouvindo aquelas palavras, aquelas músicas em inglês ou vai ouvindo uma história de algum personagem de desenho animado e aquilo vai ambientando a criança. É muito eficaz também, porque aos poucos ele vai se interessando, ela vai se interessando, ela criança, né? Vai se interessando pelo que está sendo exibido. Essas são as nossas dicas. Nesse primeiro momento, lógico que a gente está à disposição para também passar outras dicas, né? E acho que é muito eficaz, assim, acho que para esse primeiro momento são dicas valiosas. Essa, outro dia eu entrei em uma sala de aula, né? E você estava dando aula e eu acho que até que eu vi os slides que a Thais estava compartilhando conosco. Ela acabou... Deixa eu só arrumar aqui a nossa... Eu vou voltar, vou voltar! Ela acabou passando, mas eu queria até que vocês compartilhassem como é que vocês realizam isso, né? Quando estão ali ensinando as frutas, os animais, ou assim, acho que até esse exemplo, esses slides são pequenos exemplos, acho que elas são pequenas amostras, né? De um grande universo do que é, porque realmente nós não trabalhamos as palavras isoladas, né? O conteúdo não é de forma isolada, mas dentro dos projetos que são trabalhados, né? Vocês abordam. Quer falar um pouquinho mais? Sim, sim. Na verdade, eu acho que eu até vou começar já a fazer algumas separações para ajudar vocês em casa. Porque, assim, eu acho que as famílias, elas têm uma grande ansiedade no momento que colocam, matriculam um filho no inglês, que colocam num programa bilingue, ou às vezes quando tem o primeiro contato, né? De repente, está com o primeiro contato aí no ensino regular. Ah, hoje foi a primeira aula. O que é que você aprendeu, né? Então, a gente, como família, a gente tem essa expectativa, conta para mim como é que foi a aula, né? A gente não quer ouvir só foi legal, a gente quer saber quais palavras, quais estruturas, né? Quer ouvir o filho conversando, né? E eu acho que é nesse momento que cabe a gente fazer algumas diferenciações. Até para vocês entenderem qual é o momento, qual é o estágio de aprendizagem que o filho de vocês se encontra. Thaís, você pode compartilhar e voltar naquela fase do pre-production para mim? A gente dividiu em algumas etapas que acho que são muito valiosas para vocês entenderem em que momento que o filho de vocês está. Logo, nos primeiros seis meses, então vamos supor que ele entre no inglês agora, começou com a gente no inglês para todos, né? Ou entrou na escola agora, tendo um primeiro contato com o idioma. Nesses primeiros seis meses, ou até mesmo um ano, é difícil o aluno, de repente, chegar em casa do nada e produzir o idioma espontaneamente. Então, normalmente, quando eles são pequenininhos e eles estão começando a ter o contato com o inglês, ele talvez não compreenda tudo o que a professora está falando, como bem a Thaís já mencionou. Ele vai, de repente, estar ali num contexto onde ele pega uma palavra aqui ou uma outra ali, porque ele vê as imagens, vê as fotos, vê os objetos, percebe a mímica e ele responde, mas ele não verbaliza espontaneamente. Então, este é o momento que em casa, a gente vai fazer isso em sala de aula, mas em casa, como é que você consegue ajudar? Talvez, se você chegar para esse filho e perguntar assim, filho, como fala leão em inglês? Talvez ele não lembre, talvez ele não consiga, talvez ele se sinta intimidado ou com vergonha mesmo, isso é normal. Mas, se a gente usar outros estímulos, a gente consegue perceber que a criança está aprendendo e já conhece aquele vocabulário. Então, estímulos como, por exemplo, está vendo essa imagem que a Thais acabou de compartilhar? A gente tem ali uma floresta com vários animais. É diferente eu chegar para o meu filho e perguntar, filho, fala leão em inglês. Como é que fala leão? E é diferente eu chegar e falar assim, filho, olha nessa imagem, cadê o lion? Mesmo que eu não fale inglês, vamos supor que eu não falo inglês, eu só sei falar português, mas eu conheço os animais. Se eu chegar para o meu filho e falar assim, filho, dá uma olhada nessa imagem, cadê o lion? Cadê o monkey? Se eu souber falar inglês, eu posso já produzir essa frase inteira, né? Show me the lion, show me the monkey, show me the elephant. E aí ele tem que apontar, pode ser que ele não produza no começo, mas já é um estímulo que eu posso fazer em casa para ele praticar. Ele não falou, mas ele já reconheceu e já te apontou. Mesmo que ele erre um ou outro, aí eu já consigo, olha, this is the monkey, this is the lion, this is the zebra, show me the zebra. Então, existe um momento do aprendizado que talvez ele não produza espontaneamente, logo de cara, ok? Então, entenda esse momento do seu filho logo no comecinho, no primeiro ano, talvez eu precise dar esta oportunidade a ele de somente reconhecer, circular, ligar e apontar. E isso é o primeiro estágio, independente da idade, né? Às vezes ele está começando, de repente, no programa bilingue no segundo ano, no terceiro ano, ele é o começo, é o começo da carreira dele no mundo do idioma, né? Então, ele não vai chegar em casa e falar tudo que a gente espera, mas ele já consegue apontar, ele já consegue te mostrar e ele já consegue reconhecer. Só para vocês terem ideia, numa aula como essa, eu iria apresentar todos os animais ou todas as frutas e tudo contextualizado, né? Então, eu não chego um dia do nada e falo de frutas, né? Eu tenho todo um planejamento aonde, além de ensinar as frutas, eu tenho também funções gramaticais que eu vou ensinar. Então, nesse caso das frutas, além de ensinar todas as frutas e em casa, vocês podem estimular show me the apple, where is the apple, pick up an apple. Então, vamos lá na cestinha de frutas, where is the apple? E estimular o filho a pegar a fruta, esse é o estímulo que a gente pode fazer em casa. A gente, em sala de aula, além de estimular o vocabulário, a gente entra com funções. check, here we have a lot of fruit. What is your favorite fruit? Do you like bananas? Do you like apples? Então, eu já começo com algumas estruturas e eu vou nessa brincadeirinha já estimulando yes or no. Do you like apples? Yes or no? E aí, eu já consigo trazer do aluno esse yes or no. E aos poucos, eu vou construindo. Yes, I do. No, I don't. What's your favorite? Which one is your favorite? Choose the one. E aí, ele já começa. Ah, I like, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu já consigo começar a produzir o idioma em sala de aula. E aí, vocês em casa conseguem nos ajudar ou até mesmo estimular o filho de vocês justamente com essas pequenas ações. Show me. Então, me mostre. Aonde que está a maçã? Aonde que está a pera? Ok? Então, acho que esse é um primeiro estágio. A gente, no estudo aqui, a gente chama de pre-production, que é o momento de pré-produção. Ele ainda está reconhecendo as palavrinhas. Ainda na educação infantil, levando em consideração o ensino bilingue, ou até mesmo o nosso regular, o que a gente espera na educação infantil? Um segundo passo, que é depois de um ano, depois de seis meses, um ano, dependendo da velocidade de cada um, que é o que a gente chama de early production, que é o início da produção, aonde ele já começa a entender mais daquilo que eu falo, ele já se sente mais confortável com a professora falando inglês o tempo. inteiro. Ele começa, sim, a produzir o idioma. Então, é a hora que a gente já vê ele produzindo I like apple, naturalmente. I like tanana. Eu apresento um assunto diferente e ele espontaneamente já produz uma frase. Então, ele usa as frases que são familiares, ele começa já a produzir as frases no presente e já responde yes or no tranquilamente, sem eu precisar gesticular muito. Então, é o momento que, de repente, se eu perguntar imagina, coloca para mim a foto da família. Vamos imaginar que eu estou ensinando família. Então, diferente de um ensino tradicional, onde eu só ensino os membros da família, então, ó, esse aqui é o father, mother, brother, eu já consigo trazer para a realidade dele e perguntar, ó, this is your family, yeah? So, show me which one is your father? Oh, this is your father? E eu posso apontar e esse aqui? Who is this? Tá vendo? Eu já uso estruturas diferenciadas. Ah, this is your uncle. Ok. How many boys are there in your family? How many girls? How many women? How many pets are there in your family? How many kids are there in your family? Então, eu já consigo fazer outro tipo de produção. não só ensinar pai, mãe, vó, tio e tia. Eu já entrei com who. Então, quem é esse aqui? Ah, ok. Quantos homens tem na sua família? Quantas mulheres? Quantos animais de estimação tem? Então, eu já começo a introduzir não só membros da família, eu começo a introduzir outras funções comunicativas para estimular a comunicação, né? Bem que nem a Rose falou logo no começo, eu crio situações comunicativas e eu gero a interação. Não só a interação professor-aluno, mas eu começo a gerar a interação aluno-aluno. É o momento onde um aluno vai falar com o outro. Ah, is this your father? Is this your mother? E é isso que eu vou estimulando. E fica de dica também para vocês em casa, né? Com o passar do tempo, eu começo a usar outras perguntas. Então, eu posso até perguntar em português que ele vai me responder em inglês. Então, quantos boys tem aqui nessa família? Ah, tem nine, ten, ok? Eu vou estimulando de outras maneiras. Yes? Yes. Uma coisa muito interessante, muito legal, né? Que nós observamos nos alunos e durante todo esse processo, que desde o início, né? Para eles é tudo muito natural, né? Então, quando eles estão falando, eles, quando eles são menores, eles misturam o português, o inglês, não existe essa separação, né? Não. Então, não, é tudo faz parte aí do processo, né? Então, a gente percebe as crianças falando, não importa se elas estão na aula de inglês ou no programa de língua, ou se elas estão ali na hora do regular, brincando na escola, ou mesmo, também tem os filhos, né? Tomando banho em casa, então, os comandos que os menores, eles vão solicitando, falando, pedindo, comentando, eles misturam, um mix entre o português, né? E o inglês. Porque para eles é tudo, né? Eles não traduzem, eles não têm que ligar a teclinha, né? Aquela teclinha SAP. Então, isso é muito interessante. E depois, quando eles já têm um pouquinho mais de idade, quando eles já estão lá com oito, nove anos, como que se desenvolve no ensino fundamental? Isso. Aí é uma fase que a gente chama de o surgimento do discurso, né? Então, assim, se ele começou bem pequenininho, ele foi passando por esses steps, e no ensino fundamental é onde ele já tem uma boa compreensão de tudo que é falado. Então, eu posso, eu como professora, navegar em ter passado, presente e futuro, que ele vai entender. Então, ele vai até reconhecer essa transição. Ele já produz frases, ele já, ele inclusive já produz erros gramaticais porque ele quer falar no passado, mas ainda não conheceu o passado. Então, de repente, ele está no segundo ano e quer contar o que ele fez ontem, mas aí ele vai usando os verbos do jeito que ele conhece, porque ele ainda não foi exposto a essas teorias gramaticais, né? Então, ele vai falar, olha, ontem eu fui no zoológico, e aí ele vai usar o verbo no presente, né? Ele já começa a entender os vídeos mais elaborados, então é um momento que a gente não passa só mais as musiquinhas que nem passava na educação infantil. A gente já consegue trazer vídeos reais. É o momento que a gente entra com ciências mais avançadinhas, né? Mas, assim, a gente pode trazer um vídeo na linguagem original sem edição ou mesmo sem o uso da linguagem adaptada. Eu não preciso trazer um vídeo adaptado para dar uma aula de ciências, por exemplo. Eu posso trazer o vídeo na íntegra. Só dá um vocabulário ou outro que é o específico para aquele momento que ele consegue entender e seguir. E ele já reconhece frases da música, né? Então, às vezes, ele está ouvindo e ele fala Nossa! Já falou X, né? Que eu vi na aula, alguma coisa assim. É o momento que aí, a partir do terceiro ano, a gente, de repente, se eu tiver que mostrar uma imagem, eu não pergunto mais Do you like ou show me? Eu já posso pedir para esse aluno How? Então, como é que esses personagens estão relacionados? Tell me why? Então, por que que você acha que eles, assim, sei lá, são marido e mulher? Por que que você acha que eles são irmãos? O que que eles estão fazendo? Então, eu não pego mais somente os o que eu estou vendo, só os elementos visuais. Eu consigo ajudar o aluno e ele já tem vocabulário suficiente para criar histórias. Então, por exemplo, se eu desse uma aula hoje num segundo ano ou num terceiro ano, eu poderia, sim, usar essa imagem do Romero Brito e começar a explorar as cores, os objetos e perguntar Ok, so you see the animals, yeah? So where do you think they are? Oh, they are in the park, in the zoo, in a house. Ok, why? Por que que vocês acham que eles estão aí num parque? Por que que vocês acham que é um dia feliz? E essas duas pessoas, o que que elas são? Elas são relacionadas? São irmãos? São namorados? São amigos? E aí eu já começo a pedir explicação. Então, ele já consegue começar a formar as frases que justifiquem o seu pensamento. Então, essa seria, por exemplo, uma aula de segundo e de terceiro ano tranquilamente, onde eu conseguiria extrair desses meus alunos vários elementos, desde as cores até a produção de presente, presente contínuo, o que que eles estão fazendo agora, posso até explorar o futuro, onde eles estavam, onde eles irão, posso explorar o que eu quiser que ele já comece a responder tranquilamente. E aí eu no fundamental, e eu vou desenvolvendo isso, o que acontece do segundo para o terceiro para o quarto? Eu vou navegando nos tempos verbais e vou acrescentando vocabulário, para essa galera já sair aí com um super vocabulário e chegar preparado para a Marina lá no Fundamental 2. E como que essa e como que os pais nessa faixa etária, tanto do Fundamental anos iniciais e finais, podem também contribuir, porque cada vez vai ficando muito mais complexo, né? Deixa eu colocar aqui a nossa imagem. Cada vez vai ficando muito mais complexo e quando os pais têm um nível básico, porque entraram e saíram várias vezes, ou não tem a fluência necessária, que acabam se sentindo ali sem muito... Como eu posso ajudar o meu filho nesse momento? Quais são as dicas aí que você compartilha conosco? É, então, até vou chamar a Marina aqui para a gente fazer um bate-papo, né? Eu acredito muito em filmes seriados, em exposição do idioma, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir gerar oportunidades de ouvir o idioma, de proporcionar esses momentos, o mais rico vai ser aí para o futuro linguístico dos filhos, né? Então, bem, já começou ali quando a Thais comentou de deixar os filhos ouvindo, de repente, um desenho que está passando na TV. Eu faço isso com o meu filho. A gente tem o momento Peppa Pig, que é só em inglês. Então, ele não sabe a diferença de português e de inglês, mas ele sabe que naquele momento a Peppa fala de um jeito diferente. E aí ele vai, ele não está nem aí. E eu acredito muito nisso, né? Eu e a Marina, a gente separou ali tanto para o Fundamental 1 quanto para o Fundamental 2 alguns seriados que a gente gosta, a gente sabe que não são os prediletes deles, porque, assim, é da nossa época, né? Mas são seriados que, quer queira, quer não, né, Marina? Eles têm uma linguagem muito simples, muito fácil de ser acompanhada, né? Então, assim, para as crianças eu iria sim nos desenhos, eu manteria, assim, as músicas aí de acordo até com o gosto que eles têm, né? E deixar eles explorarem, né? Ler a letra em inglês. Muitos dos nossos alunos já pegam a letra em inglês, já começam a cantar. Então, esse é um grande momento. Tem aluno que já consegue ler livro em inglês já no Fundamental 1. Então, acho que seria uma excelente dica, né, Mar? Já começar no Fundamental 1 e seguir para o Fundamental 2, né, Mar? Eu acho que quanto mais à vontade os alunos se sentem em falar inglês e explorar aquilo que eles já aprenderam, que eles vêm aprendendo, o melhor é. Então, o mesmo aluno que entra já no sexto ano, no sétimo ano já, indo para os anos finais, ele precisa se sentir à vontade. Então, eles usarem o inglês dentro de casa, é assistir o seriado totalmente em inglês, e aí o pai pode participar de repente perguntando, mas o que você entendeu da cena? O que aconteceu? E que palavra que te chamou a atenção? São formas que vão fazer com que eles percebam que eles sabem, porque eles têm isso na sala de aula todos os dias, a gente falando inglês o tempo inteiro, vai explorar vocabulário que eles já viram, ou novos vocabulários. Então, os seriados, os que a gente colocou, né, com a opção Friends, How I Met Your Mother, são antigos, mas eles têm aquela colocação mais fácil de ser compreendida, né? A gente tem aquele lado de pensar o que é fácil para o aluno entender. Não que eles estejam proibidos de assistir os outros todos que existem na Netflix hoje e colocar somente em inglês. Eu acho que eles têm que se sentir à vontade. Livros, eu sou suspeita para falar porque eu amo livro, então, qualquer livro que eles queiram ler em inglês, no caso, na ponte original, é o ideal. Então, para os anos finais, o ideal é eles têm que se sentir à vontade. Encher o seriado, ouvir uma música, a gente, eu vou sugerir para ouvir um pouquinho mais lenta, não começar com os hip-hop and raps, have metal, não, um pouquinho para o pop, um pouquinho mais tranquilo, para depois subir, né? Beatles, né? Beatles é uma ótima banda para começar. Filmes com legendas em inglês, eu acho que a gente tem que partir para isso, para que o aluno possa se sentir confortável, à vontade, de que ele está realmente aprendendo, que ele aprendeu. e aí ele ganha confiança, né? A adolescência passa pela turbulência do ai, será que eu estou bom mesmo? E a gente precisa trabalhar um pouco dessa confiança neles a partir do momento que eles entendem aquilo que eles estão assistindo na realidade deles. Então, é isso que eu acho que a gente tem que estimular, tanto sala de aula quanto em casa, principalmente em casa. Em sala de aula, a gente estimula eles bastante com tudo isso. É, uma grande dica é assistir filmes ou seriados que vocês já tenham assistido e que vocês já conhecem a história. Então, fica mais fácil, de repente, de eu assimilar aquele que estava falando isso, olha como fala isso em inglês, né? Eu faço isso até hoje. Eu faço isso até hoje. Eu vivo assistindo filmes que eu já conheço e, de repente, eu mudo só para o inglês porque eu... Principalmente os seriados médicos, às vezes tem um vocabulário mais tricky, né? Aí eu olho, é assim que fala. Ok. Então, assim, é um super exercício para todo mundo, né? Para toda a faixa etária. Uma outra dica também, né? Que bem interessante é que muitas vezes nós pedimos dos nossos filhos, dos menores, que eles traduzam. O que ele disse nessa frase? O que ele... Não importa a faixa etária, né? Mas a gente fala, nossa, o que ele está falando? Mas exatamente isso que ele está falando. E no começo, não. No começo, eles não estão ali exatamente para traduzir, porque eles não estão aprendendo da forma com que nós aprendemos lá atrás, né? Então, eles entendem ali o cenário, o contexto, eles falam tudo o que está acontecendo no seriado, na música, mas não necessariamente nessa obrigatoriedade de traduzir palavra por palavra. Esse é um processo, né? Que eu acho que nós vamos... Que isso vai se aprimorando cada dia mais até eles chegarem nos anos mais finais e que tudo isso se torna natural, né? Até eles terem aí a sua dupla certificação no High School, né? Uma outra dica também muito importante, e eu acho que isso inclusive para nós adultos, deixar o nosso celular no inglês, né? Deixar ali nos nossos aplicativos tudo em inglês. Isso nos exercita, nos desafia diariamente em estar em contato ali com a língua, com os comandos, porque é um desafio para quando nós não... Mesmo quem já fez inglês e quando a gente para de frequentar ali o curso ou quando a gente deixa de ter o contato com pessoas que estão falando inglês e que não faz mais parte do nosso dia a dia, parece que a gente vai enferrujando e que a gente precisa ter esse contato e essa exposição, né? Com a língua. Por isso que eu acho que é muito, muito importante realmente os filmes, né? As músicas, as séries, acho que tudo isso acaba nos ajudando muito a permanecer e assim, deixar ativo, né? Esse segundo idioma dentro de nós. Pode ir? Palavra sua, que vocês são os especialistas. Eu queria complementar com uma coisinha que eu acho que é super importante para todas as faixas etárias, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo, estão me ouvindo. Aís, você precisa só abrir seu vídeo. Pronto, acho que agora foi, né? Foi, foi. Eu acho que é muito importante assim, para todas as faixas etárias, para todos os pais, ter em mente que cada criança, cada adolescente tem o seu tempo, né? Às vezes os pais projetam alguma expectativa muito alta numa criança e ela não tem tanta facilidade ou o contrário também acontece, né? Às vezes o pai coloca a criança no inglês de maneira despretensiosa e ela vai muito bem, então, a gente tem que entender que cada criança tem seu tempo, cada indivíduo tem a sua particularidade, né? A sua facilidade, a sua dificuldade, mas que sim, é possível trabalhar com todos os, todas as crianças aí, né? Acho que esse é um recado importante para que ninguém fique frustrado. Então, eu acho que eles têm que se encontrar dentro da língua, ter o segundo idioma. Fica mais fácil deles criarem o hábito de colocar o celular em inglês. Isso se tornar um hábito. A língua inglesa, a segunda língua, se tornar um hábito. Aí, a partir daí, ele se sente confortável, ele se sente confiante de que adquiriu esse conhecimento e é dele. e ele vai fazer o uso disso de alguma forma. Então, é colocar no dia a dia, né? E a expectativa do pai é a gente ter que saber dosar, ajudar nessa parte. Então, as dicas que a gente está dando aqui, que nós estamos dando aqui, é justamente para que o inglês seja visto dentro de casa, que os alunos comecem a utilizar o que eles estão aprendendo dentro de casa e como que a gente pode fazer eles mostrarem que, de repente, eles têm vergonha. tipo, ai, o que está falando essa palavra? Ai, não lembro. Meu Deus, o que é isso? Então, a gente precisa saber, tipo, tá, mas me explica. Fica diferente. O aluno, o adolescente, a criança, ela vai se sentir confortável com aquilo que ela aprendeu. E ela vai acabar falando, vai explicar e tem todo um outro cenário por trás. Estou até pedindo para que as pessoas coloquem aqui também no nosso chat se tem alguma dúvida, se querem fazer alguma contribuição, as pessoas estão adorando as dicas, estão falando que está sendo sensacional as explicações, não só, né, das dicas que vocês estão dando, mas, inclusive, da metodologia que o Colégio Dom Bosco utiliza. Então, registrem aqui. Teremos o prazer de conversar e compartilhar com vocês o nosso dia a dia. É, se você tem mais alguma coisa antes dessas nossas dúvidas para encerrarmos a nossa live, que já está dando quase uma hora para fazer esse fechamento. Isso, para realizar o fechamento. Né, olha, na verdade, assim, o que eu gostaria de dizer, né, complementando até o que a Thais disse, eu acho que cada aluno realmente tem o seu ritmo, tem o seu momento, ele está no momento diferenciado no idioma. E, assim, mas acredite, todo mundo tem a capacidade, a habilidade de falar inglês. Pode ser que para um seja um pouquinho mais rápido, para outro mais rapidamente, né, mais lentamente. Então, mas fiquem tranquilos. A exposição ao idioma só facilita a vida deles no futuro. Então, a gente vai ter, sim, excelentes falantes do inglês daqui para frente, né, e cada um no seu ritmo. Independente da velocidade de cada um, todos conseguem aprender inglês, viu? Thais, quero finalizar, não sei se você tem mais algum slide aqui para compartilhar conosco, se quer passar mais alguma coisa. Não, os slides acabaram, a gente tinha colocado uma sugestão, na verdade, de uma história, né, se eu acho que se alguém quiser depois, a gente pode compartilhar esse link, porque tem uma história super legal, a gente tinha compartilhado, tinha disponibilizado esse link e a apresentação acabou por aqui. É, a gente queria fazer, na verdade, a demonstração de como contar uma história, né, que assim, na verdade, se vocês quiserem contar histórias para os seus filhos, para os menorzinhos em casa, essa também é uma excelente dica para aqueles pais que também falam inglês. a gente pode dar dicas, podem mandar e-mails para a gente e a gente devolve para vocês dicas de livros e toda a historinha, qual que é o bacana? É a gente fazer a leitura, mas sempre ter uma participação do filho. Então, olha, eu faço o personagem tal e você faz tal personagem. Toda vez que esse personagem conversar, você tem que falar desse jeito. Então, assim, a participação, né, não só a contação de história, mas a participação dos filhos, como a gente faz em sala, que é a participação dos alunos, sempre ajuda a deslanchar e fazer com que, de novo, o aprendizado seja significativo. Bom, muito bom. Eu estou aqui tentando pegar esse link para colocar aqui no nosso chat, compartilhar com todo mundo essa história aqui, essa sugestão que vocês deram. Só um minutinho. Eu passo aqui para você, Rosê, o link. Eu acho que eu consegui. Já consegui, já compartilhei aqui com as crianças algumas contribuições aqui dos nossos professores que estão participando aqui também, a Alessandra, né, falando para pedir para as crianças sempre lerem as figuras, a Tatiana e colocando que os pais durante as aulas do primeiro ano, ela tem visto que os pais também estão querendo, ali estão interagindo, estão aprendendo junto com as crianças, né. Eu acho que essa é uma grande oportunidade mesmo que as aulas remotas estão proporcionando às famílias de vivenciar um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho do nosso programa Beninho, um pouquinho do Inglês para Todos, que eu acho que a gente não vai mais poder parar, né, com esse Inglês para Todos. Eu acho que é uma oportunidade, quem sabe, de levar para a escola toda, né, e de permanecer com esse projeto mesmo no retorno, né, que nós teríamos aí de forma presencial, mas é uma grande oportunidade, né, de todos. Então, eu agradeço aqui vocês por essa hora de muito, muito aprendizado, a Thais, né, com as suas contribuições no infantil, a Marina com as turminhas dos maiores, dos adolescentes, que muitas vezes morrem de vergonha de falar dentro da sala de aula em inglês, mas que agora nas aulas remotas parece que eles estão até mais desinibidos, porque eles estão ali sozinhos ali no ambiente com o professor e com os alunos, mas eles estão ali muito mais desenvoltos e mais fluentes, né, então eu acho que é uma grande oportunidade. Muito obrigada, Marina, pela noite e também agradecer aqui a Eça, né, que com toda a sua sabedoria e contribuição, explanou de uma forma aí muito, muito clara todo o processo da aquisição, de que forma que os pais podem ajudar, eu acho que é isso mesmo, é a contribuição de todos vocês, especialistas, né, que tornam essa interação e essa parceria entre a escola e a família cada dia de forma mais satisfatória. Deixa eu ver se nós temos aqui algum, a Paula está colocando que a música sempre ajuda muito, né, a aprender também, com certeza, Paula, a Cristiane elogiando, dando parabéns aqui a todos. Então, só para finalizarmos essa live, eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui com vocês, porque eu espero, acho que vocês já estão visualizando, não paramos por aqui, na próxima semana teremos uma programação muito rica também, falando sobre o estresse emocional e a ansiedade com a psicóloga Ana Maria Olenck, então, segunda-feira, às 19 horas, tanto no YouTube quanto no Facebook, estreando essa novidade também de dois canais ao mesmo tempo, falaremos na quarta-feira, às 19 horas, sobre o perfil comportamental de cada um de nós, vocês participarão ativamente com o teste que vocês receberão e o resultado, na hora, nós compartilharemos esse resultado durante o momento da nossa live com a coach Sandra Marques, na quarta-feira também, antes dessa live, nossos alunos e todos vocês terem a oportunidade de uma aula de street dance com a professora Kelly, na quinta-feira, isto, na quinta-feira, ao meio-dia, teremos o encontro com as professoras de biologia do colégio, falando um pouquinho sobre uma outra, né, perspectiva do coronavírus, de prevenção, controle e notificação, mas numa outra perspectiva diferente do que foi abordada na live do médico. E à noite, para relaxarmos, uma yoga para adultos aqui com a professora Alexandra, tá, promovendo essa live. Estamos preparando outras lives, com certeza, muito interessantes também, temos algumas surpresas e algumas novidades aqui que compartilharemos com vocês na próxima semana. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês presentes que estiveram na nossa live no dia de hoje. Deixa eu só apontar aqui para a nossa tela aqui do YouTube. Aproveito para pedir para que vocês curtam, registrem a opinião aqui de vocês, se vocês gostaram dessa live, compartilhem com a família de vocês, com os amigos, com os amigos do colégio, com certeza, são muitas dicas e foram momentos aqui muito enriquecedores, tá? Mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada, gente.